Essa menina rebolando é demais Me alucina, mexeu com a mente do pai Até o trouxa do seu ex ficou pra trás Nem de compromisso essa novinha não quer saber mais Ela rebola vai, novinha me enlouquece Ela rebola vai, no Tik Tok desce Jogo batom vermelho, produz o seu cabelo Hoje os seus contatinho vai entrar em desinzeiro Ela rebola, ela rebola, ela rebola vai Ela rebola, ela rebola, ela rebola, ela rebola, ela rebola, vai Ela rebola, ela rebola, ela rebola, ela rebola, ela rebola, vai Essa menina rebolando é demais Me alucina, mexeu com a mente do pai Até o trouxa do seu ex ficou pra trás Nem de compromisso, essa novinha não quer saber mais Ela rebola, vai, novinha me enlouquece Ela rebola, vai, no Tik Tok desce Sobre o batom vermelho, produz o seu cabelo Hoje os seus contatinhos vai entrar em desinselho Ela rebola, vai Ela rebola, ela rebola, ela rebola, vai Ela rebola, ela rebola, vai Esse tempo, ele é muito bom, muito bom Essa é mais uma do Rael, a gente não é Obrigado.